Pode ligar. Aqui eu lá, sabe o que eu te falei? Não precisa nem se preocupar. Não, não, mas a mulher fica espantada. Não, não tem problema nenhum. Mas ele te ligou na tua casa também? Sim, mas eu comprei a Eureia lá ontem. Estava nas lojas. Eu comprei a Eureia, trouxeram hoje. Mas o espião não tem culpa. Você tinha que... É... Me falhou essa. Ah, não, essa é tu que liga. Botar mais... Botar mais força. Não. Portará mais força. É pra escutar mais força. Um problema já se quedou esse antes. Eu vou 13, 20, 22, 21, 21, 24, 25, 25... Um problema já fica. Obrigado.